Olá, pessoal! Metamorfose no ar aqui com vocês. Olá, Jorge! Olá, Jorge Bonfim aqui, mais uma vez, no Metamorfose, muito feliz. Olá, Natália! Olá, pessoal! Tudo bem? Que delícia estar aqui novamente. Estamos aqui com uma convidada para trazer muitos assuntos diferentes, assuntos da atualidade. Muito prazer, Carol! Carol, terapeuta integrativa, fonoaudióloga, vai trazer aqui para a gente muitos assuntos relacionados à atualidade das crianças, dos diagnósticos que estão vindo aí, meio surpresa para muitos adultos. Seja bem-vinda, Carol, ao nosso Metamorfose. E a Natália preparou uma listinha de perguntas já para a Carol. Já vamos colocar ela na fogueira? Coloca na fogueira. Aqui é para transformar, é para sair do casulo rapidinho aqui. Então, Carol, eu tenho acompanhado o seu trabalho. Tem muita coisa aí que você tem pensado fora da caixinha, né? E eu acho que é esse o objetivo que você vem desenvolvendo com o seu trabalho. Você tem recebido no seu dia a dia essa procura aí, esses diagnósticos da moda? Como que está aí no seu dia a dia? Sim, ó, primeiro eu quero agradecer. Agradecer muito o convite. Eu achei o nome, assim, desse podcast maravilhoso. Aquele amor ali no meio para transformar tudo. Eu acho que é o que a gente mais precisa nesse momento e que acaba tendo a ver com esse assunto. Com certeza. Então, hoje eu atendo ainda como fone, trabalho também com práticas integrativas. E por que eu fui fazendo esse movimento de procurar outros atendimentos, né? Para completar a minha prática clínica. Por entender que só a visão mais racional, mais científica, posso assim dizer, não dá conta da gente poder mudar os adoecimentos, os quadros, as questões das pessoas que nos procuram. Hoje, você falou dos diagnósticos atuais, hoje eu trabalho mais na parte da fono com as crianças. E tem bastante diagnóstico, assim, tem muito paciente que está na busca do diagnóstico. E uma coisa que acontece é que existem patologias atuais, assim, que você não tem um diagnóstico assertivo, né? Não é uma coisa que você faz um exame e sai um laudo. E isso me faz cada vez mais pensar no que está envolvido nisso, né? A gente começar a pensar o adoecimento, as questões que se colocam para a gente, tanto organicamente, fisiologicamente, quanto mentalmente, como uma expressão de alguma coisa maior, né? Como um sinal de uma desordem que passa por outros níveis aí. Então, a gente pode falar do emocional, do mental, por que não do espiritual, do energético. E tudo isso, ele vai chegar. E a gente vai olhar para essas questões a hora que chega no campo físico. Porque daí que a gente se mexe, né? A gente ainda não está habituado a se mexer pelo amor. Que a gente possa chegar lá. Mas a gente vai sempre se mexendo pelo desconforto, pela dor, né? Então, muitas vezes, precisa chegar no físico para a gente cuidar. Só que olhar só o físico não dá conta da complexidade inteira da questão. É necessário olhar o físico. A gente precisa ter técnicas, ferramentas para olhar a questão física. Só que ela não se esgota ali. A gente precisa de outras técnicas para poder ampliar e fazer um cuidado de verdade, né? E, Carol, você falou dos diagnósticos da atualidade, né? Quais são esses diagnósticos que vêm crescendo tanto? Hoje em dia, na infância, assim, a gente tem visto muito diagnóstico que é dado pelos médicos, né? Fazem os exames, uma equipe acompanha tudo. Mas tem muito diagnóstico do déficit de atenção e muito diagnóstico de autismo. Se você pegar os números, eu esqueci de trazer, mas assim, mais do que triplicou isso. E aí muita gente fala, ah, mas é porque temos mais condições diagnósticas, temos mais ferramentas. Outros falam, não, é porque aumentou no DSM, né? Na descrição das patologias, aumentou os sintomas que entram. Então, aumentou o espectro que você pode considerar dentro das patologias. E isso é o que a gente vê comumente por aí falado. E o que eu queria trazer aqui, já que é para pensar fora do casulo, será que é só isso mesmo? Eu vejo muito essas crianças, assim, como fonte de muito amor. E que elas colocam para a gente, para os adultos, que a gente mude o nosso olhar. A gente quer que eles respondam ainda dentro de uma caixinha, né? A sociedade, o dia a dia, a correria. Aqui ainda a gente está numa cidade abençoada, com clima bom, com espaço de brincadeira, tudo. Mas as crianças estão muito confinadas. Então, assim, e todo esse dia a dia, todo esse movimento, toda a atenção que elas precisam. Teve um boom, e isso eu falei desde lá do comecinho, quando começou a pandemia, que fechou as escolas, que as crianças ficaram em casa, com os pais nos home office. Foi uma situação muito complicada. E isso agora, com a volta da escola, está, assim, gritante. O que aconteceu aí durante a pandemia. Porque as crianças ficaram muito fechadas. E a gente quer que elas aprendam do mesmo jeito que elas aprendiam a, sei lá, desde quando aí, né? E eu acho que essas crianças já vêm mudando. A gente fala, as crianças hoje já nascem de olho aberto, andam mais cedo, falam mais cedo, abrem o olho mais cedo. Elas aprendem diferente. É totalmente diferente, né? É, uma coisa, Carol, que eu venho observando muito. Eu sou da área de educação, também. Também, né? E eu sempre questionei muito os nossos livros, a nossa maneira, os nossos pensadores, aquelas ideias muito tradicionais, muito quadradinhas ali. E as crianças, elas estão evoluindo. E aí, a gente observa, assim, né? Parece que a educação não está acompanhando. Então, a gente não está evoluindo junto com essas crianças. Elas estão num momento que elas estão gritando pra gente socorro. É. Socorro, eu sou diferente. Não é dessa maneira tradicional que eu vou aprender. Eu preciso de coisas novas. E a gente não está conseguindo evoluir. A gente não está conseguindo chegar no patamar dessas crianças. É mais ou menos isso que você está vendo hoje? Eu vejo muito dessa maneira e penso muito dessa maneira. E tanto que, assim, na minha prática clínica, né? Quando vem uma criança, uma das principais coisas é orientar os pais pra que eles tenham um olhar diferente, pra que eles possam acolher diferente. Porque, se não, fica uma cobrança maior ainda, né? Já tem a cobrança da escola. Aí começa a ter a cobrança dos pais. Não é que não tenha que ter uma cobrança, mas não é só uma cobrança, né? Tem um livro da psicanálise, por sinal, né? Os atrasados não existem. Sim, sim. Muito bom. A psicanálise das crianças com fracasso escolar. Sim. Que vai falando exatamente nesse sentido, né? Assim, por que aquela dificuldade está se apresentando? Não é nem por quê. É para quê que aquela dificuldade se apresenta, né? Então, assim, é o sintoma como um sinal de alguma coisa maior. Então, se os pais começam a entender isso, que não é só alguma coisa cognitiva, não é um problema de inteligência que está ali, né? Existe alguma coisa nesse emocional, nessa constituição, que pode estar se manifestando numa dificuldade de aprendizagem, numa dificuldade de fala, numa dificuldade de comportamento, né? A gente tem muito ainda, né, aquelas famosas frases, eu aprendi assim, por que ele não vai aprender da mesma maneira? Na minha infância foi desse jeito, e por que para ele tem que ser diferente? Ainda pega muitas dessas falas, né, mesmo entre pais e até de professores, né, dentro da escola. Eu sou uma pessoa que eu venho questionando muito, ultimamente, a questão da avaliação para as crianças. Que, para mim, a avaliação, ela não denomina nada, ela não quer dizer nada, ela não quer dizer sobre o aprendizado da criança. Porque quantos que a gente vê por aí que sabe toda a matéria, só que chega na hora da prova, trava. E aí ele é julgado por aquela nota. E aí a criança, ela entra nos processos, né, de autocobrança, de crises de ansiedade, de aí os pais começam a ir atrás de alguma coisa, porque tem pais que vão atrás dos especialistas, né, por preocupação, e tem pais que vão buscar alguma coisa para... Para justificar. Para justificar, né, aquela nota da criança que ele não está conseguindo compreender ali. Como que você vê isso? Você também é a favor, né, dessa mudança da área de educação? Porque eu vejo ainda uma educação muito retrógrada. Eu vejo uma coisa muito... Tem hoje a psicopedagogia, mas é algo ainda, eu acho que tão pequenininho, diante desse crescimento, né, das crianças e dessa necessidade, né? Sim, eu acho que precisa, sim, de uma mudança. É uma mudança grande, né? Assim, eu falo mais pelo lado de educação e saúde, que é onde eu consigo transitar melhor, mas é esse olhar que a gente tem que ter. A prova é um julgamento? É o julgamento que a gente precisa mudar na gente, né? Nisso que eu faço muita orientação com os pais, tudo, Exatamente isso. Qual é a cobrança? Qual é o julgamento? Eu falo para os pais, gente, é para todo mundo crescer junto. Por mais desafiador que seja, né, alguns diagnósticos ou a dificuldade que a criança está tendo, sempre tem ali uma rotina que aí tem que levar na terapia toda semana, aí leva para fazer exame, leva na aula particular. Sempre tem uma rotina que acaba sendo comprometida, que tem que ser modificada, mas assim, não olhem isso como algo negativo. Um pesado, né? Não olhem como pesado, né? Aproveitem para crescer junto. Vocês estão com uma oportunidade de crescimento para cada família, né? Como que você vê essa parte do que você mesmo colocou, né? Do crescimento do diagnóstico de déficit de atenção. Como que você identifica isso? Você acha que é algo que a gente sempre trouxe realmente, mas não foi dado um olhar adequado para aquilo, ou é algo mesmo que está vindo muito forte, com as crianças completamente diferentes, e a gente não está acompanhando, e foi-se necessário colocar, vamos dizer assim, seria uma nova doença, né? Seria uma nova caixinha. É, para você poder estar trabalhando ali. Então, sabe que assim, isso é um assunto bem amplo e controverso, né? Depende da lente que você for olhar. Se você olhar pela lente só da medicina, eles vão te mostrar, vão com os exames, vão mostrar os níveis de neurotransmissor, tudo que existe em alterações. Se você olhar por outra, por um lado mais integrativo, de onde vem essas alterações? Elas acabam, não é que não existe, elas podem até, chega no físico, chega uma hora que chega no orgânico, só que isso está vindo de outro lugar, né? Então, assim, eu acho, para mim, que tem uma coisa muito grande precisando ser olhada, que é uma oportunidade da gente olhar diferente, ao invés de querer colocar na caixinha, do fica quieto e presta atenção na aula, né? Então, assim, eu acho que tem sim, tem que ter uma reinvenção da escola, tem que ter uma reinvenção do contato social, para a gente poder sair dessa normatização tão grande, né? Eu penso muito, né? Eu gosto de ler, bom, estamos aqui fora do casulo, então... Aqui é para ficar realmente, né? Exato. Eu gosto muito, assim, de ler, de acompanhar as crianças índigo, crianças cristal, movimento de transição planetária, e tem horas que eu vejo isso que eu falo, gente, faz muito sentido, né? Para mim, faz muito sentido. E muitas vezes eu falo para os pais, que das crianças que eu atendo, eu queria que vocês entendessem que tem dois jeitos da gente olhar as coisas. Ou a gente vai olhar pela visão que é a dominante e tem o seu valor, por isso que está aí dominante, né? Que é uma visão mais orgânica, mais científica, mais de uma escola tradicional, ou a gente abre a cabeça e vai integrar outros aspectos. Então, a gente começa a entender o que que essa dificuldade diz do nosso relacionamento, da nossa família. E todo mundo começa a crescer junto. Eu acho isso extremamente enriquecedor, né? Do que a gente querer colocar na caixinha e botar para baixo do tapete fingindo que não está vendo. Ô, Carol, e... Para que haja algum sinaleiro, haja algum termômetro, como eu posso perceber que eu tenho na minha família, perto de mim, uma criança índigo, cristal, uma criança diferente, uma criança especial, uma criança gênio, essa criança que está vindo tirar o planeta do eixo normal, que não é normal. O tempo mudou, eu concordo com você. Não é mais a mesma coisa. Não está mais igual. Nossa mente, a mente do adulto, que talvez seja aí quem ainda está mandando, quem ainda está com a caneta na mão, uma hora vai mudar, né? Esse jovenzinho vai chegar nesse lugar. Eu acho que, nesse momento, talvez vai dar uma virada maluca. mas ainda os quadradões aqui, que ainda se dá o trabalho de conversar algo diferente. Eu acho que isso é incrível. Mas não é a maioria que senta para conversar alguma coisa diferente, que pode até conversar junto com a ciência, que é a sua proposta, que eu acho isso incrível e corajoso, viu? Porque é uma exposição, a gente sabe disso. muitos não querem. Porque, enfim, pode ser uma exposição negativa, mas eu acho que não é. Porque é isso mesmo. Pode ser que... É muito bom, eu acho, participar dessa transição. Quando eles chegarem na cadeira dessa ocupação, a gente, sei lá, em algum nível... Aí eu estou também partindo para um lado mais espiritual, mas a gente já está também integrado com isso, ao invés de resistindo ainda. Mas o mundo ainda não está preparado. O fato é que o mundo não está preparado. Eu concordo que tem alguma coisa muito grande, muito grande acontecendo. E a educação que eu recebi ainda não se comunica com isso. Não compreende isso. Existem famílias se desestruturando. E às vezes é só uma mãe. Aí eu cito a mãe, obviamente que não é somente a mãe. Mas é normalmente as histórias... A maior parte das histórias é que uma mãe mais sensível acaba pegando a mão dessa criança e fala, vamos entender o que é isso. Mas eu acho que é um felizardo também, uma felizarda criança que consegue ter essa parceria de uma mãe ou um pai sensível. Mas enfim, isso pode estar na minha família e eu estou mais olhando o que está acontecendo com as outras famílias do que com a minha. E tem muitos papais e mamães aí que eu também estou convivendo com isso, que descobre que tinha uma criança especial e já é uma adolescente, que já está quase indo para a vida adulta. Isso é uma realidade, né? Então perdeu, assim, por conta disso e nós não estamos orientados a respeito disso. Perdeu a infância toda e poderia ter aproveitado muito mais dessa criança e essa família se reintegrado, se aprendido alguma coisa com ela e não teve, não conseguiu, porque simplesmente não sabia. Mas o que é, talvez? O que eu preciso observar? Será que tem alguma coisa a dizer, né? Mas o que eu preciso observar dentro da minha casa para ver se eu tenho uma criança assim? Eu assisti o podcast que a Natália falou da criança, né? E eu acho que assim, tem uma coisa que assim... Ah, eu fiquei com medo daquele podcast, porque a criança estava aqui, ó. É, eu acho que tem uma coisa que assim, a gente não sabe, a humanidade, não sou eu, não é você, a humanidade não soube cuidar da infância. E agora a gente vê nos adolescentes e nos adultos números espantosos de quadros de depressão, de inúmeras coisas aí, porque eram as crianças que não foram cuidadas. E agora está vindo outra geração de criança. O que a gente vai fazer? Vai continuar sem cuidar ou vai olhar diferente? Eu acho que tem que olhar diferente, porque assim, o caminho anterior a gente já viu o que aconteceu, né? Não deu certo. Se você vai tentar alguma coisa diferente aí. Eu vejo muito essas crianças como as crianças, elas são curiosas, elas querem saber de tudo. A informação está muito fácil, né? Elas têm perguntas que a gente não era capaz de elaborar. Elas têm perguntas que nós não sabemos as respostas. E daí eu acho que isso já é um sinalzinho, né? E a hora que ela faz, e aí como que você vai lidar com isso? Ah, não sei, estou ocupada, depois eu vejo. Ou, olha, nunca pensei sobre isso. Vamos tentar descobrir junto? De onde você tirou essa pergunta? O que você sabe sobre isso? eles trazem informações maravilhosas, né? Se a gente tirar o nosso olhar, e daí muitas vezes tem que ter, gente, eu tenho filho em casa, tá? Eu tenho que fazer, tá na escola, tem que tirar nota, tem que ir bem na prova. Mas assim, tem um momento que tem que ser, não, vamos fazer a lição, vamos prestar atenção, ter um pouco de foco. mas tem curiosidades que eles têm que a gente precisa ir direcionando essas curiosidades. Nesse momento, não é. Mas vamos ver isso daqui a pouquinho? Por que você lembrou disso nesse momento? Começa a fazer os links e vai entendendo o raciocínio. Ao invés de achar que a criança tá viajando no mundo da batatinha. Tá indisciplinada, simplesmente. Tá indisciplinada. Em cima disso que você tá colocando, Carol, só cortar rapidinho, só dessa partidinha que você colocou aí, de o pai sentar e conversar, tudo, entender? Eu vejo muito hoje uma geração de crianças com pais extremamente ocupados. E aí, eles não conseguem, essas crianças estão gritando, pelo amor de Deus, me escuta, me ajuda, e esses pais estão completamente ocupados, preocupados em trabalhar pra poder dar coisas pra aquela criança. Quando, na realidade, essa criança só queria uns minutinhos de justamente essa atenção. Porque essa geração que tá vindo agora, criança, adolescente, eles não estão tão materiais. Eu vejo eles nessa necessidade que você colocou aí de sentar e conversar, falar, ó, filho, é isso. Ó, vamos conversar sobre determinado assunto, ó, tá tudo bem, você perguntou isso agora, vamos esperar mais um pouquinho, que lá na frente vai fazer mais sentido pra você. Porque justamente essa parte que você colocou do conversar, hoje eu vejo ela muito distante, entre os pais e os filhos. E aí fica mais fácil, eu só ir lá em busca de um diagnóstico. sim, aí tem uma série de questões, né? É a terceirização, porque daí a escola tem que dar conta, os terapeutas tem que dar conta, todo mundo tem que dar conta, menos a família. Então, assim, olha pra isso, isso é um presente, eu falo muito pros pais, eu não sei, pros pais das crianças mesmo, eu não sei todas as respostas, eu posso estar com vocês pra gente entender, mas a pergunta foi feita pra você, que é o pai dele, não foi feita pra mim. Eu dou conta da pergunta que tá na minha casa, eu também tenho as minhas questões com os meus filhos, com o meu marido, essas cabe a mim responder, o resto eu posso te ajudar, te dar ferramentas, estudei muita coisa, estudo, gosto, acho o máximo esse espaço aqui, né, assim, vim mesmo de coração aberto, porque é o que você falou, as pessoas não estão habituadas de falar isso, a gente tem que começar a falar, porque se a gente não falar, quem vai? Quem vai dar o primeiro passinho? Quem vai? E esse é aquele olhar integrativo, né? É, e assim, é o que você falou e é verdade, mas eu tô no momento que é assim, é isso aí, ou a gente falou, ninguém fala, entendeu? Então tem que começar a falar. Alguém vai ter que começar. Alguém vai ter que dar conta. Que bom que todos aqui estão pensando fora do casulo. É, mas realmente é essa, eu vejo muito o que, você falou muito do autismo, do déficit de atenção com a hiperatividade, eu sou psicanalista também, e o que que às vezes eu observo, o pai e a mãe, quando começam a desconfiar de algo relacionado a isso, o luto que eles se colocam, eles entram num luto, alguns conseguem sair desse luto de uma forma muito rápida, opa, peraí, não, que eu tenho que fazer alguma coisa e vou atrás. E alguns, eles entram num luto ali, que eles estão perdendo tempo de estar ajudando aquela criança ou adolescente, de compreender aquilo, pra dar ali, né, uma melhor qualidade de vida, pra aquela criança ou adolescente. você vem pegando muito essa parte enlutada dos pais quando vem com esse diagnóstico? Sim, e daí eu falo que assim, a gente volta pra aquela visão tradicional, que é, se o filho tem isso, você tem que fazer, usar essas técnicas. E que muitas vezes isso atropela os pais, os pais perdem o chão. E daí assim, eu falei da rotina, aí tem umas quatro, cinco terapias pra fazer, mais a escola, mais o trabalho, mais o outro filho, mais, né? Tudo que vem junto? Mais tudo. Então assim, acho que é muito a forma que eu falo também, né? Eu faço encaminhamentos aos poucos. Alguns casos são mais urgentes, ok, vamos lá. Mas alguns casos, você precisa preparar a família. Bom, vocês duas estão na psicanálise, né? E assim, a psicanálise tem um olhar completamente diferente pro autismo. Sim. Né? Tem, então assim, é uma questão que é, depende muito da família. Então tem família que você consegue levar pra uma abordagem mais integrativa, que você consegue encaminhar pros profissionais. Tem família que não, que realmente prefere um olhar tradicional, porque é isso que é cobrado. É isso que ainda é predominantemente cobrado. Mas, eu sempre falo, pode ir no tradicional, só que procure algo a mais. Né? E assim, eu tenho, eu tenho uma questão muito grande também, porque são várias lentes que você olha. tem um olhar que você pode pegar pelo viés da psicanálise, que é um, pelo viés da fonaudiologia, que vai pegar muito as questões de comunicação e linguagem. Tem várias, por questões de espiritualidade, você pode olhar, tem várias lentes que você pode por aí. E tem um assunto também que é muito pouco falado, e que na verdade eu nem sou a melhor pessoa pra falar sobre, mas eu tenho estudado, são as questões da alimentação, o quanto influencia, tanto na hiperatividade quanto no autismo. Isso é uma coisa muito legal e que assim, num olhar tradicional isso não é olhado. Não. E daí você continua com o problema zanzando, entendeu? Faz muito sentido. E de repente você trabalharia ali de uma forma até diferenciada a partir de medicamento, porque você iria suprir algumas coisas com alimentação. Eu recebi o diagnóstico de TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, adulta. E veio por conta do meu filho mais velho. Então eu falei, poxa, quanto tempo, na minha época, não tinha. Então eu acho que essa conversa é muito importante. Então hoje, que diferença faz a Natália adulta ter um diagnóstico de TDAH? Nenhuma. Então assim, na minha vida, essa questão que eu falo é o básico. Eu percebo que essa parte da alimentação ela influencia demais. E se a gente for pegar assim, a alimentação é o combustível do corpo. Exato. Ela vai mexer em todos os processos bioquímicos. Tá na nossa energia, tá na energia que tá na nossa célula, tá na energia que a gente vai transitar por aí. Você vê que aí você integrar várias áreas, né? Não só pegar o diagnóstico ali, você pega o diagnóstico, coloca no bolso, você fala, eu sou, mas você tem ali diversas áreas que elas podem tá te ajudando ali em questão de qualidade de vida mesmo. A Natália falou, teve o diagnóstico tardio, já na vida adulta. Isso, pra ela, hoje faz muito sentido de algumas atitudes que ela tem, de alguns comportamentos e ela tenta encontrar meios pra isso. Talvez se ela não tivesse pego o diagnóstico, ela ia tá aí empurrando tudo com a barriga e falando, eu sou assim mesmo, eu sou meio esquisita, eu tô falando isso porque o meu filho tá passando por um processo de diagnóstico em relação a déficit de atenção e autismo. Gente, incrível! Na adolescência, na adolescência, e a gente tá correndo atrás dessas coisas. E a gente pensou muito, entramos muito nesse quesito alimentação, porque foi assim, poxa, tem alimentação, o que a gente pode tá mexendo na alimentação dele que pode tá auxiliando nesse processo de ter mais foco, conseguir trabalhar melhor essa questão do, olha, organização, né? Porque, olha, eu preciso me organizar. Tal dia eu tenho prova, as benditas das provas. Então, eu tenho que ter foco ali pra estudar, tenho que me acalmar, porque ele tem crise de ansiedade próximo de provas. Sim. Então, crise de ansiedade com déficit de atenção mistura tudo. Então, vamos melhorar aqui a questão da alimentação, pra que ele fique mais calmo, consiga se centrar melhor. Então, estamos nesse processo. Sim. Em casa também. Foi um diagnóstico tardio, porque a pessoa, a gente passou, né, na neuro e tudo, foi falado que é muito leve. Só que hoje, está atrapalhando ele, não é no processo escolar, é no processo de socialização. Que vem nessa fase da adolescência. Que vem na fase da adolescência, mudança de hormônios. Hormônio, alimentação, está tudo ali juntinho. Então, a gente vê assim, é muito além de um diagnóstico só, pra você guardar ele e levar pra escola. Com certeza. Então, esse é uma questão que, assim, não é nada contra ter um diagnóstico, mas é não ficar preso a um único olhar sobre esse diagnóstico. Né, porque assim, tem coisas, tem alimentação, a homeopatia, a homeopatia é incrível, maravilhoso. Estamos vendo essa possibilidade. Nossa, veja, porque assim, vale muito a pena, muito a pena. Eu comecei a estudar, eu trato os meus filhos com homeopatia há 10 anos e sempre tive bons resultados. Aí, o conselho regional autorizou lá, né, que podia trabalhar com homeopatia. Eu fui fazer após, tô cursando após e daí meu, meu mundo da homeopatia ampliou, porque daí você troca ideias, faz atendimento, né, o mundo ampliou. E gente, tem cada coisa maravilhosa e que assim, é nessa linha de, a medicação homeopática é uma medicação energética. Então, você vai mexendo no campo sutil, você vai integrando, ela vem inteirinha da natureza, né, vem de mineral, de animal, de vegetal. Então, assim, é um olhar que é de você ver o que tem aqui nesse mundo que eu posso usar, que eu tô em desequilíbrio, que eu posso me harmonizar, entrar em comunhão com tudo que tá aqui. né, e é, a gente sai da integração, da comunhão, no corre-corre, no tem que, tem que, tem que, né, a gente se perde. É, é, preventivo, corretivo, né, acho que eu, corretivo tá mega pesado, preventivo tá, tá horroroso, assim, né, tá, a gente tá ainda gatinhando. Sim. Mas eu posso entender que seria algo preventivo, é, arrumar esse tempo, mesmo na vida corrida, porque isso me tocou bastante, assim, é verdade, a gente, você falou da cidade, eu não, eu não tenho isso na minha cidade, eu tô lá em São Paulo, eu tô na capital, aqui é São Paulo também, mas eu tô na capital. É, ir num parque é um inferno. Ontem eu tentei ir na Liberdade, e aí eu tava olhando... Tentei ir no domingo. É, não, mas é, eu pensei que... Por que não? É, eu pensei que eu ia, nossa, eu vou curtir, eu saí de lá transtornado, e as crianças, as crianças estavam curtindo muito, inclusive, aquelas roupinhas de aline, acho que aline, né, estavam curtindo muito no meio daquilo, eu saí de lá transtornado, mas aquilo é, aquilo é a nossa realidade. mas fato é que tinham famílias interagindo com suas crianças, tinham famílias no mundinho daquela criança, as crianças com anime, eu acho que os pais não entendiam nada o que era aquilo, mas estavam mergulhados no mundo daquela criança, e eu achei, eu tô aqui refletindo com o que vocês estão falando, eu acho que isso é preventivo, é talvez, é o que a gente tem, né, de viver o mundinho delas, e talvez vai evitar esse tamanho de terapias, e tudo isso que falou, e talvez buscar um terapeuta, não para corrigir o que já está estragado, mas sim para, porque é um pai que precisa aprender, eu acho que essa terapia é do pai e da mãe também, né, participar disso, para entender como eu vou lidando com isso de uma forma melhor, e eu também acho que isso é preventivo, eu vou procurar para entender, como é que eu lido com isso como pai, como mãe, procurar outros meios, eu vi uma mãe sofrendo muito, porque ela não sabia, ela não conseguia ter acesso a essa informação, ela descobriu que o filho tinha autismo, ela não sabia que tinha uma escola para ele, ou ela podia exigir isso, mas passaram-se anos, ela sofrendo aquela criança tendo trauma, então, seria muito preventivo ter acesso, primeiro a essa convivência, e entender que o terapeuta, ele não é só corretivo, ele é preventivo, talvez seja aquele que vai dar o caminho, para buscar um direito, para buscar grupos que saibam conversar melhor a respeito disso, aí eu estou puxando esse tema, o que poderíamos entender como preventivo, não só corretivo, porque, verdade, a gente, eu concordo com o que você falou, a gente só faz alguma coisa quando o corpo grita, quando a doença chega, quando a cabeça dói, quando explode, mas pode ser tarde, né? É tarde, a verdade é assim, a gente está pensando, a gente está precisando trocar, não dá para corrigir, dá para sarar, mas, para que chegar até aí, né? Eu falo que assim, o corpo sussurra, é que a gente, finge que não escutou, o corpo sussurra, outro recadinho, a gente, finge que não escutou, chega uma hora que o corpo grita, que daí, é aquele adoecimento, que você vai ter que fazer alguma coisa, e no dia a dia, a gente acaba indo lá, e fazendo o que dá, então, tomou analgésico e bora trabalhar, tudo bem, isso pode ser o que você tem à disposição agora, mas aí, no outro dia, olha para você, vê o que está acontecendo, aquilo é um recado, não foi uma dor de cabeça e fim, aquilo é um recado, que recado está ali, para você, e começa a tentar entender, um terapeuta nessa hora, vai ajudar demais, você está falando do tempo dos pais com os filhos, tem duas psicanalistas aqui, está lá bonitinho, o estado de desamparo, o bebê, eu falo que eu fui, eu fiz fonoaudiologia, e eu falo que assim, eu fui abrindo a cabeça, porque eu acho que eu fui trabalhar, dentro da área da linguagem, da fono, e eu falo que assim, é o que nos, faz diferente, é o que nos caracteriza como humanos, nós somos os únicos que falamos, e está lá, tem o estado de desamparo, que é o estado que o bebezinho nasce, que requer um humano, um adulto, para cuidar dele, então eu falo muito para os pais, não dá tempo, eu tenho que ir no parque junto, aproveita a hora do banho, aproveita a hora da alimentação, aproveita a hora de colocar para dormir, existe, o bebê requer cuidados, que a gente tem que fazer, com amor, estando junto, porque é esse amor que vai transformar, tinha uma professora que falava, a gente nasce um pedaço de carne, a gente nasce um pedaço de carne, e é o amor que vai transformar, em humano, em humanidade, que vai trazer as coisas para a gente viver cada vez melhor, eu acredito muito nisso, então assim, é achar um tempo, se você não tem, eu morava em São Paulo também, estou à tarde dessa vida, desse corre-corre todo, se você não consegue cavar ali no seu dia, aproveita os momentos, que ele precisa do seu cuidado, para estar junto, esteja presente, esteja presente de verdade ali, o meu filho, ele parou de mamar, a alimentação materna no peito, muito cedo, muito cedo, em um mês, ele já entrou com complemento, porque ele é esfomeado, e quatro meses, ele já não mamava mais nada no peito, e aí o que a gente fazia, que a gente encontrou, porque todo, aí vem aquele povo, não, porque tem que ser no peito, porque não pode, aí vem aquele sobrecarga na mãe, porque tem que dar um jeito, eu falei assim, gente, não tem como dar um jeito, a mãe já tem, dá outro podcast, só que assim, eu sempre fui muito tranquila, eu sempre falava assim, meu, fala com a minha mão aqui, e fica com a tua historinha, que eu vou seguir do meu jeito, só que aí, o que eu entendi, o que eu coloquei para mim, ele não vai mamar no meu peito, mas ele vai ter o meu carinho, eu fazia mamadeira, e ele ficava no meu peito, e mamava ali, meu marido ia tomar banho, ele tomava banho lá rapidinho, as coisas, lá gritava assim, Tati, traz ele, aí levava ele, ele dava o banho, não era na banheira, era encostadinho, no corpo, tudo, então, a gente tem meios, tem meios, um banho ali com uma criança, você vai demorar o que, cinco minutos, para ele sentir lá a tua pele, estar sentindo o carinho, se sentir acolhido ali, a mesma coisa mamar, não é porque não está mais mamando no peito, que eu vou enfiar a mamadeira na boca dele, e largar no carrinho, ou no berço, eu consigo trazer ele para mim, e às vezes, é a gente parar, e ver os pequenos momentos, as pequenas coisas, e sair um pouquinho daquela correria, e falar assim, gente, uma criança mamar, você não fica uma hora com ela mamando? Sim, eu acho que uma palavra também, é o pausar, a gente tem que pausar, a gente precisa aprender, a pausar um pouquinho, sim, é necessário, a gente já vive com tantos problemas, tantos questionamentos, e a correria do dia a dia, trabalho, enfim, pausar, respirar, a gente esquece, de respirar fundo, se acalmar, não é? Sim. E a questão das crianças mesmo, muitos pais demoram para observar isso, por causa da correria, porque a criança está lá dando sinais. E outra coisa que acontece muito, aí, muitas vezes, o primeiro que pontua alguma coisa, é a escola, aí os pais entram numa briga com a escola, não é para brigar com a escola, gente, a escola está dando um olhar, ok, não estou entrando em mérito, de essa escola é boa, essa escola é ruim, cada família vai achar, toda escola tem seus defeitos, eu acho que cada família tem que achar a escola, que os defeitos você consegue lidar melhor ali, porque eu também tenho defeito, né? Todo mundo tem. É assim que a gente faz as relações. a gente está com as pessoas que a gente toleram os defeitos, mas não é para... Ah, não, porque a escola quer isso, a escola quer aquilo, a escola está te mostrando uma coisa que talvez você ainda não tenha visto. E como que a gente pode integrar a visão da escola com a visão da casa, com a visão do terapeuta, com a visão do médico, e olhar juntos para isso, sem medo, sem medo, e achando um caminho viável. Ou na defensiva, né? Porque tem isso também. Às vezes uma mamãe, um papai sabe que seu filho é bagunceiro, e para onde ele vai, ele vai fazer uma bagunça, e vão reclamar, e cria-se aí uma posição defensiva, se alguém falar, eu vou revidar. E a escola, e as pessoas às vezes também querem só dar uma mensagem, que eu acho que é o que você está dizendo, né? Prestar atenção, mas principalmente a escola, estávamos falando disso. Porque a escola, ela é independente também, saindo da situação de escola boa ou ruim, mas quando a gente está na nossa casa com os nossos, com aqueles que a gente protege, a gente fecha os olhos para algumas coisas mesmo, que a escola que está olhando de uma forma neutra, e tem relação com outras crianças, com outros perfis, com outras famílias, a escola eu acho que vai ter, de fato, uma mensagem para passar, né? Tem que abrir. Eu acho que a gente se desarmar um pouco. É interessante a questão da escola, porque geralmente é assim, né? Eu fiquei 15 anos em escola, trabalhando, e era sempre a mesma coisa, né? Ah, chamava o pai para conversar, olha pai, mas teu filho, conversa com ele, porque aconteceu isso com um amiguinho, ele fez isso. Mas em casa ele é outra criança. Porque em casa... Aí você fala assim, mas pai, em casa é só ele. Na escola, ele briga com atenção para 30 crianças. Então ele não vai... Tem coisa que a gente fecha os olhos também, né? É, isso é mais o próprio diagnóstico do autismo. Quem vai fechar o diagnóstico é um médico. Só que para eles fecharem o diagnóstico, eles pedem os olhares diferentes, exatamente por causa dessa questão. Porque na escola é onde está a sociabilidade. É. O comportamento é naturalmente. É o comportamento. Você sai desse um para um. Você sai desse olhar que só vê o que você quer. E até porque, muitas vezes, o que mais me incomoda no outro, eu vejo muito isso e falo para os pais, né? Assim, é o outro como o nosso espelho. O que está me incomodando lá, está aqui. Com certeza. Se não, não mexia. Se não, não mexia, né? Então, assim, o que ele tanto está me incomodando? Sim. O meu próprio filho, que eu só ficar quieto, você não para quieto. Eu já falei, esse menino não sei mais o que fazer. O que ele está tanto te mostrando? Olha para você também para crescer junto. Porque senão a gente fica lá no apontar o dedo, no ficar quieto, você só me dá trabalho. E você só me dá trabalho, você só me dá trabalho, você só me dá trabalho, você ganha mais trabalho. Você fica mantrando aquilo, né? Sim. Quando a gente mantra, a gente atrai. Com certeza. A palavra tem o poder, você só me dá trabalho, mais trabalho, sim senhora. Amém. Você quer mais? Tó. É, incomodou o eu, leva para casa, que é teu. Isso. Não é. Bateu do eu, pega que é teu. É isso aí. É conteúdo nosso. É interessante, porque o meu filho, quem suspeitou foi a gente em casa. A escola, nunca, nenhuma das escolas que ele passou, levantou hipótese nenhuma. É simplesmente, ele é um excelente aluno, ele é um aluno que todo professor gostaria de ter, ele é super tranquilo, ele faz toda a lição, ele tem boas notas. Sim. Em casa, a gente começou a observar em relação ao quê? A questionamentos dele, de eu não tenho amigos, meus amigos não gostam de mim, eu estou com dificuldade de relacionamento. Ele começou a trazer para a gente, aí nós começamos a investigar. Tanto que quando a gente foi para a escola, foi assim, nossa, a gente nunca percebeu nada em relação a ele, nesse sentido. Porque ele trouxe para a gente, porque a gente sempre foi muito aberto com ele, então tudo, a gente sempre conversou. E aí ele começou a trazer, e começamos a investigar. A gente está mais ou menos na investigação aí de um ano, observando as coisas, até que na hora que explodiu realmente, a gente, opa, é terapia, é isso, é aquilo, é o outro, aí começamos a buscar. Mas a gente desconfiava, não, tá, será que é, será que não, mas você tem que ter também coisas para levar, né? Sim. Senão fica assim, não, porque eu acho, aí vai o psicólogo, o neuro vai falar assim, meu, mas o mamãe que está querendo um diagnóstico aí para fugir de alguma coisa. Então você tem que ter ali argumentos, as coisas para estar levando. E aí, esse ano em especial, que foi o ano que basicamente a gente voltou na escola, de uma forma diferente, né, por causa da pandemia, tudo, que ficou dois anos parado, o negócio fez assim, um boom. E eu venho conversando com outros pais também, que aconteceu a mesma coisa. Sim. Porque vinha tudo muito tranquilo, aí ficou dois anos em casa, só a gente, na hora que você vai ali, que você joga ali no, vamos se relacionar, aí o negócio estourou realmente, tivemos que sair correndo, meio que as pressas para resolver. Olha, os pequenininhos, e os mais adolescentes, o pessoal do ensino médio, assim, eu acho que sofreram muito com a pandemia, porque assim, os do médio, eles desaprenderam a... E assim, adolescência é grupo, né, gente? E daí ficou cada um na sua casinha, e a hora que voltou para o grupo, aonde eu pertenço? Ficou uma situação complicada ali, e daí as diferenças apareceram mais, vieram mais à tona, assim, mostrou mais. E a gente está numa onda, né, de muito filho único, ou só dois, às vezes é um casal, então, de certa forma, um casal às vezes é como se fosse meio único, né, cada um no seu mundinho, no seu quarto, e eu estou colocando muito ainda a parte, né, de o mundinho da criança é o quarto dela, né? Hoje em dia, eles ficam muito tempo ali dentro. Antigamente, a gente tinha uma televisão só na casa, que todo mundo tinha que assistir junto. A família se reunia. É. Hoje em dia, é uma televisão em cada canto, então, cada um tem o seu mundinho, que também não acha errado, porque você tem os seus gostos, você tem ali, né, as suas manias, mas está faltando um pouquinho do momento de integrar, né? Até para conseguir perceber, é lindo quando, consegue perceber e consegue chegar mais pertinho dessa criança, né? Agora, eu estou aqui concluindo que essas são crianças que não são observadas. Há algo que está muito presente, eu percebo muitas queixas acontecendo, é um fenômeno, praticamente. Criança, ou adolescente, né, indo ali para a vida jovem, com ansiedade, com depressão, algumas se cortando, que eu não sei, nem se tem um nome, mas muitos... Sim. Chegaram até nós, lá no Luz do Bem, no chão de Deus, com cortes, é real. Isso é real. ventilação. Eu posso dizer que essa criança não está sendo observada, não está sendo vista, está gritando a ponto de chegar nesse momento de explosão, de mostrar que... Ela está gritando, né? Mostrar isso no corpo. Ela está gritando. É a tal história que, assim, ela quer sair de um sofrimento. O sofrimento do corte é menor do que o sofrimento... Interno. Interno. Ela está tentando... E daí, assim, para mim, de novo, é isso. Como que a gente vai olhar isso? Eu não sei mais o que fazer com você. Eu já te falei para parar com isso. Ou acolher e amar, né? Eu falei no comecinho, né, que eu trabalho com a humanoterapia, ela fala tudo que é ser amado, acolhido e respeitado. Tudo que é ser amado, acolhido e respeitado. A criança que não para, a criança que só chora, que se corta, ele está gritando, ele está demonstrando da maneira mais dolorida possível. E, assim, mas eu amo meu filho. Ok. Então, aonde você não está se amando, que amor você pode trazer? Observa a sua vida, observa o seu entorno. Não é que você não ame o seu filho, mas alguma coisa aí não está chegando nele. Não está ficando claro. Alguma mensagem está se perdendo aí. E os adultos também estão doentes, né, Carol? Eu vi um relato de uma sobrevivente de guerra que chegou aqui no Brasil. Eu fiquei tão tocado com isso. Ela chegou aqui no Brasil praticamente sem família. Pós-guerra. Uma mulher. E o relato dela, porque foi o que ela conheceu. Ela falou assim, eu não acredito em depressão. Porque eu cheguei aqui depois de uma guerra, sem ter o que comer, sem ter onde morar. Eu reconstruí minha vida para ter o que comer, para ter o que morar. Casei. Tive filhos, tive netos. E hoje, eu sou a matriarca da família. Eu não sei o que é tristeza. Eu não sei o que é isso. Eu não tive tempo para ter isso, que hoje chamam de depressão. Então, esse era o relato dela. Mas eu concluo que lá, naquele momento planetário, havia uma estrutura que hoje não existe mais. Eu percebo que os pais, às vezes não também, que não dá para generalizar, obviamente, mas muitos pais não estão conseguindo olhar seus filhos porque eles não estão conseguindo olhar para eles. Eles estão doentes. o planeta está vivendo um novo momento que a gente não está entendendo. E precisamos nos reunir mais para falar sobre isso. Senão, muitos vão cair num abismo muito profundo, como já estão caindo. Eu entendo muito dessa forma. Eu acho que assim... É esse o caminho. Eu vejo muito dessa forma. Essas crianças que estão vindo agora, eu acredito assim, numa parte mais espiritual mesmo, elas estão vindo aí com muita coisa para nos ensinar. Muita. Porque até a questão do amor deles é um amor sem apego. Porque nós temos a ideia de amor, aquele amor apego. Ah, você é meu, eu gosto de você, você tem que ficar comigo. Sim, o amor condicional. Com condições. E eles estão vindo hoje de uma maneira assim, ah, eu gosto de você, mas você faz o que você quer. Eu também gosto de você e você faz o que quer. Sem aquela coisa de pertencimento, sem aquela coisa de eu estar te amarrando. De posse. De posse. Aqui. Então, nós temos... E às vezes a gente julga essas crianças que falam assim, ah, ele não ama, essa criança que não gosta de ninguém, não tem sentimentos. É muito desapegada. É muito desapegada. Uma coisa que eu acho que a gente, os adultos de uma maneira general, ensina muito eles, é a bendita da competição. eles vêm muito sem a competição. Vêm. E daí a gente fica no, não, mas você vai deixar seu amigo. E você tem que ir lá, você tem que ganhar. Não, não deixa ele te enganar. Ele não está preocupado com isso. Que vem nesse lado que você está falando. É um amor, assim. Você perguntou como que você vai identificando essas crianças. É uma curiosidade. É uma generosidade. que é se a gente se permitir olhar antes de julgar. Antes de falar, ele é tonto, viu? Olha, em relação a isso que você está falando, eu vou contar uma história de uma mãe que quase infartou. Meu filho tinha o quê? Seus sete, oito anos. Aí, o espaço ali, o espaço crescer, ele era antes lá em São Paulo, né? Então, estava morando em São Paulo ainda. Nós tínhamos as reuniões, tudo. E o filho de uma das moças que participava das nossas reuniões lá era amiguinho do meu filho. E aí, meu filho pegou, ficava com ele lá no quarto brincando e nós fazendo nossas reuniões lá, tudo. Dali a pouco terminou tudo. Tchau, 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 tchau. Eis que meu filho está com duas sacolas cheias de coisa, dando para o menino e falando assim, mãe, eu dei tudo para ele. Eu olhei assim, nada mais, nada menos do que três pistas do Hot Wheels. Aquelas, inteiras, caríssimas, assim, né? Mais um monte de carrinho, um monte de coisa. Eu falei, oi, filho! Como assim? Não, mãe, como eu não brinco mais, eu dei para ele, mas tinha pista ali que ele não tinha ganhado fazia seis meses. Eu não brinco mais, eu estou com um monte de brinquedo lá e ele gostou, ele estava brincando, eu dei para ele. Eu, né, naquela coisa, fiz assim, tá bom, filho, né? Mas tipo, tá bom, tá bom. Peraí, né? Como assim? Eu não ia tirar do menino, porque ele já tinha dado, tinha entregue, tudo, e eu sempre trabalhei muito essa questão do desapego com ele, mas como a gente é material, porque eu vi o quê? Eu vi o valor do brinquedo na hora que ele foi dar. Talvez se ele tivesse dado alguma outra coisinha, ah, tá bom, não sei o quê. Na hora que eu ia ler, eu comecei a fazer as contas, né? Trezentos, essa aí eu estou pagando ainda. Essa que eu estou pagando ainda, tá caindo, nossa, tá na quinta prestação dessa daqui ainda. E aí, como nós somos materiais, porque para ele lá, eu não uso mais, para que eu vou ficar com isso aqui? Ele não viu o valor que foi pago naquilo. Ele viu o quê? Nossa, o meu amigo gostou, estava brincando, eu não uso mais? Tô. Sim. E aí, a malícia do valor, das coisas, é nossa, e a gente que ensina. Tudo bem, né? Que depois eu chamei ele para conversar, falei, filho, é o seguinte, você pode doar os seus brinquedos, dar para os seus amigos, sim, mas antes de você fazer, conversa com a mamãe e com o papai antes, para a gente não infartar na hora desse jeito. Mas até hoje, ele tem muito disso, de doar as coisas, tudo, mas somos nós. Ó, eu podia, na hora, tudo bem, eu deixei levar tudo, conversei com ele, mas talvez eu não tivesse um pouco de conhecimento em relação a isso, você está louco? É, podia acontecer três coisas nisso aí. Ou era, não, não, você não vai dar, você está louco, pegar, podia, bom, você deu, tá bom, quer dar, dá, e a hora que ele, é, em casa, porque às vezes acontece, né, eles dão, e depois, cadê aquilo lá? Aí, você podia falar, você não quis dar, você já deu, agora não tem mais, quem mandou, dá, é, bem assim, né, que a gente faz. É, ou castigalo, não comprar, mas, é, podia fazer isso, ou conversar, que foi o que você fez. Porque eu peguei, já veio para o seu filho, conversa com a mamãe, conversa, será que foi melhor você dar as três? Você tem certeza que você não vai brincar mais? Porque às vezes eles precisam de, de orientação, né, porque é isso, eu não vou daqui a um mês comprar mais três pistas do Hot Wheels, e alguns outros brinquedos. Eu até fui conversar com o meu marido, porque eu falei assim, olha, a atitude dele, é, é muito bonita, porque ele não é apegado a bens materiais, mas, até que ponto também, ele não tem apego a nada? Porque tudo simplesmente só passa por ele. Por quê? Será que é só bens materiais, ou é pessoas também? Tudo bem que o desapego, ele é maravilhoso, mesmo com pessoas. Às vezes as pessoas passam, ficam na nossa vida, dura um tempo, e aí, nisso a gente começou a repensar muitos dos nossos comportamentos em casa. Com certeza. Então, é a oportunidade de crescer junto, né, que eu acho que é o que vai transformando. E eu, tudo bem, não é fácil. Não, não, é trabalhoso. não é fácil. É uma oportunidade, é um desafio. É uma metamorfose. Olha, ali eu saí do casulo, não foi devagarinho, não, eu tive que sair metendo a bicuda ali, arrebentando, o negócio, e falar assim, meu Deus do céu. Mas a gente foi aprendendo, e foi indo. Então, são coisas que vão acontecendo na vida, a gente vai falar assim, meu, como essas coisas são diferentes? Quando que meu pai e minha mãe iam permitir que eu pegasse os meus brinquedos sem autorização deles, e saísse assim, distribuindo? Entregando as coisas desse jeito, assim, tudo pro pai e pra mãe, era só assim, né? Será que eu posso? Será que eu posso? A gente pedia autorização pros nossos pais pelo olhar, porque às vezes nem coragem de perguntar verbalmente, a gente tinha. E hoje em dia eles vêm assim, e pra gente entender isso. Mas aí que é um, que eu acho que é um jogo que a gente tem muito a aprender, porque assim, você falou da escola, né? E do olhar dos pais, tudo, muito tempo, das energias que estavam no planeta, tudo, muito tempo foi uma punição. Agora tá na hora de mudar isso. Enquanto a gente ficar só punindo, a gente tá trazendo e criando sintomas, a gente tá trazendo adoecimento, né? Tá na hora de olhar com mais amor, pra transformar. Porque assim, a gente tá criando adoecimento em cima de adoecimento. É, isso tem um peso muito superior. Pensar na época dos nossos, sei lá, avós, bisavós, isso funcionava. É entre aspas, né? Mas dava pra... Sim. Passava ali. Mas hoje não funciona. É o que tinha. Não funciona mais. Hoje não funciona mais. Ou adoece no físico, ou estamos de fato levando pra um caminho, quem sabe, essa falta de amor, essa falta de diálogo. Pode ser um diálogo amanhã com as drogas, com algum caminho de acolhimento que não teve. que não teve. Caso, aquele tapa, aquele castigo. A vida é fluxo. A vida é movimento e fluxo. Se a gente ficar parado numa certa forma de educar, a gente tá rompendo com o fluxo. Sim. Isso não vai funcionar. Não. A gente tá parando o fluxo da aguinha ali, assim, ó, represando tudo ali, não deixando as coisas fluírem da maneira que deveria. Mas eu... Fica na minha cabeça algo que a Nath falou, colocando algo, assim, muito prático. A gente precisa também ter essa preocupação nessa conversa, porque alguém que não pertence a isso, escuta, fala, isso é impossível! E a gente vai falar, não, é possível, mas aquele dia a dia, tumultuado, corrido, aquele pai e mãe que trabalha, aquela criança que grita, 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 e a mãe também já não sabe o que fazer. Grita junto! É, grita junto! Vai ouvir essa conversa, falando, não, isso não existe, isso aí é uma mentira, né? Não é esse o meu mundo real. Mas é legal a gente colocar isso possível, né? Isso vai se encaixando na vida prática, no mundo real. Você falou algo, assim, que fica como um sino, assim, é pausa. Tá difícil essa pausa, mas precisa, eu acho mesmo. E eu até acrescentaria, é renúncia também. Muito. É pausa e renúncia, tem que falar, não, não pra isso agora, agora eu vou dar atenção pra isso. E tudo tá gritando pra gente não conseguir fazer isso. Eu posso dar um exemplo muito prático também, é o celular que a gente não larga, ele não deixa a gente ter um minuto de paz. Ele tá toda hora ali, e se eu ceder a ele, dar todo esse poder a ele, por exemplo, e aí eu posso colocar isso, a N situações da nossa vida. Eu não vou ter, de fato, um olhar pra minha casa, pro meu filho, né? A gente pode falar tudo isso que a gente tá falando com crianças também pra um idoso, né? Que, pra muitos, tá aqui, é um estorvo, tá enchendo o saco, eu não tenho mais essa atenção. E pra um casal, né? Que não consegue mais conversar, porque não pausa e não renuncia. Então, isso tem que entrar na nossa casa mesmo, no nosso... Começa, eu acho, que do lar, né? Começa daí mesmo, pra gente conseguir. E aí tem que o mundo, o planeta, o sistema todo dar uma volta e colocar uma criança pra te falar, para. Para e presta atenção. Só presta atenção. Nada é por acaso. E não joga fora essa oportunidade, pelo amor. É. É. Aproveite. Aproveite. O universo é muito sábio, né? É, extremamente nessa parte. No meu caso, o universo colocou um gato na minha vida. Mas ele fez isso. É, eu acho que numa outra encarnação, talvez. Mas eu acho que ele fez isso, viu? Ele fez isso. Para, pai! Presta atenção na tua vida. Então, quanta sabedoria, hein, universo? Obrigada, gratidão. Ah, eu tenho um filho, duas cachorras, três gatos. Só é isso pra cuidar, assim, pra organizar ali. Mas eu absorvo muito essa conversa. O celular, de dica prática, assim, eu falo e falo pros pais no consultório. Gente, eu também sou gente. Eu também tenho celular e fico olhando toda hora. Eu chego em casa, os meninos vão pra escola de manhã e eu vou atender. Eu busco eles na escola, venho pra casa almoçar com eles. Eu deixo o celular na mesa de entrada ou dentro do carro. Por quê? Porque eu sei que se eu ficar com o celular, eu vou olhar. Eu tenho tempo ali de almoçar com eles, de conversar, saber como foi. Olho no olho, né? Olho no olho. Porque hoje em dia a gente até conversa, mas assim, né? Eu falei dos bebês, do banho, da alimentação, eles já são maiores. Não é mais esse cuidado que eles têm, mas a gente pode sentar junto e conversar na hora do almoço. Depois eu saio pra trabalhar de novo, mas assim, então que aquele momento seja real. Que aquele momento eu possa conversar, porque senão você tá aqui. Deixa eu só responder isso. E esse só eu responder, passaram-se duas horas. A gente entende que não é... E você ainda não mandou pra quem tá na sua frente. Não é quantidade, é qualidade. É qualidade. É qualidade do tempo que a gente tá ali. E às vezes 30 minutinhos equivalem ali a dias. Mas porque ele foi bem aproveitado ali. Outra coisa de dica prática que eu sempre falo, tem a ver com renúncia, mas é assim, é uma renúncia que seja de coração. Porque você pode ficar o dia inteiro lá, querendo estar em outro lugar, que você não tá lá. É, concordo. Você tá onde a sua energia, onde o seu espírito, onde a sua vontade tá. Aí não renunciou. Você não renunciou. Se enganou. É isso aí. Aí você tá lá sem querer estar lá. Daí é aquela coisa que a criança faz. Mãe, o que foi? O que você quer? Porque você já não queria estar lá. Sim. Todavia, entretanto... Às vezes acontece. Recado anotado. Olha lá, já marca na agenda. Peraí. Não, mas eu concordo. Você também falou uma palavra. Isso é um jogo, porque eu acho que existe um momento que precisa ser firme também com essa criança. Sim. Não estamos falando aqui só de ceder. Não é isso. É um jogo mesmo. Vai ter aquela hora que vai precisar ser firme, vai precisar pegar um pouquinho e puxar pra cá. Opa, tem limite. Sim, quando é sim e não, quando é não. É. Dizer sim, quando é sim e não, quando é não. É um jogo desconhecido. É um jogo que a ciência ainda não sabe e nos dá essa cartilha. Você falou, não tem um laudo. Não tem um laudo. É viver, entender. Não tem manual. Não tem laudo. Não tem manual. É assim. Só que a pergunta veio pra você. Então é você que vai achar essa resposta. Com a raça. Com ajuda, com pares, né? Sim. E eu sempre falo que é importante... Eu gosto de explicar, né? O modo que eu trabalho, o modo que eu enxergo. Porque eu falo, os pais têm que pensar do mesmo jeito, porque senão não vai acontecer. Não faz sentido. Né? Você tem que achar um profissional. Eu já mudei de pediatra várias vezes, já mudei de terapeuta. Você tem que achar um profissional que você esteja minimamente alinhado. Né? Às vezes aquele lá é o melhor que existe no universo. Melhor pra quem? Eu achei que só falou abobrinha. Eu tenho que respeitar o que eu penso sobre, né? A energia não bateu ali. Sim. Eu falo assim que essa questão de você buscar ajuda é energético, gente. Não tem como. Você chega online e pode te falar tudo. Você fala assim, nossa, o cara manja pra caramba. Mas a energia ali ficou meio perdida. É. E o cara falou, é muito individual. Não dá ainda. Não dá pra chegar e falar. É desse jeito. Porque não tá numa caixinha. É o que você vive na tua casa, que a tua família é diferente da outra, é diferente da outra. E não tem um médico que sabe. Não existe mesmo. Aquele médico pode funcionar pra alguma. Sim. Mas é... Eu falo muito assim. Tem uma questão. Ah, qual que é a terapia? Aí sempre tem as terapias do momento, né? O que que tá mais em evidência agora, etc e tal. Gente, não funciona pra todo mundo. Um pode ter sido lindo e maravilhoso. Não existe uma técnica. Por isso que existe uma diversidade de técnicas. Buscar aquilo que faz sentido, né? Pra cada um. É parar de querer. Não, sei lá. Minha vizinha falou que aquele lá resolveu tudo pra ela. Eu vou lá. Resolveu pra ela. Talvez pra... Você pode até ir. Mas não espere que seja assim com você. É. Pode. Vai cheio de expectativa, né? Pra aquele médico. Aí a hora que chega lá, aí você sai com mais um problema. A frustração. É. Aí você sai com o luto. É. Muitas vezes você sai. E, Carol, a gente tá terminando aqui. Qual o recado que você daria, assim, pros pais, né? A gente vai falar no geral, mas pros pais, assim, pra eles se abrirem pra isso, se permitirem, né, se aproximar das crianças, conseguirem identificar melhor qual que é a abertura deles, o que que eles podem tá fazendo, pra se eles já sabem, né, auxiliar melhor. Porque eu vejo alguns casos que quando os pais pegam o diagnóstico, eles se trancam dentro de casa. Sim. Olha, tem uma frase que eu gosto muito, que fala assim, eles são crianças, são nossos filhos. A gente tem que orientar, né? Estamos aqui para orientar e viemos antes porque temos coisas a contribuir. Só que, em contrapartida, não existe espiritinho. Ele está num corpo pequeno, mas não existe espiritinho. Esta criança tem um processo de evolução, ela não é seu filho por acaso. Ah, eu não pedi pra nascer. Desculpa, você pediu. Não é bem assim. Desculpa quebrar as ilusões. Você não foi pra mim, mas em algum lugar você pediu sim pra nascer, né? E, assim, existe muita coisa que a gente não conhece. Se permite olhar e ver o que a vida está te mostrando, que oportunidade está na sua frente, o que você pode crescer junto, né? Que respostas você vai trazer de lá, que oportunidade está sendo dada, né? Ah, mas não é assim. Até hoje o seu olhar não foi assim. Seu olhar pode mudar? Sempre. Muito importante essa parte. Carol, gratidão por esse bate-papo maravilhoso aí. Deixa pras pessoas aí como elas podem te encontrar pra, de repente, tirar dúvida, buscar mais informação a respeito. Eu tô no Instagram, é carolparizelima. E o WhatsApp é 11-98931-2571. Eu atendo presencial aqui em Dayatuba. Online tem algo... Pode mandar mensagem, mas, assim, eu gosto mais dos atendimentos presenciais. Da conexão, do contato. Acho que o presencial vai bem. Então, o pessoal que tá aí, né, acompanhando a gente, sentiu esse chamado, né? Bateu ali no coração, dá uma olhadinha pro seu lado, né? Vê ali, pode ser uma criança precisando, pode ser um adolescente, pode ser um adulto. Porque hoje em dia, quantos diagnósticos tardios a gente tem de adultos aí. E a gente pega, a gente precisa parar, olhar e entender as pessoas. Então, busca lá a Carol pra tá trazendo mais informação, tirar dúvidas ali. Carol, gratidão imensa por esse bate-papo. O cara vai voltar mais vezes. Assim seja. Pra trazer mais informação, mais pensamentos fora do casulo. A gente sai só daquela coisa tradicional. E entender que a gente pode, sim, pensar diferente. A gente pode e deve pensar diferente pro bem nosso, pro bem das pessoas que estão ali do nosso lado. Pro bem de quem vai vir ainda. Porque a gente falou bastante coisa aqui, mas quantas curas esse pensar fora do casulo pode trazer pra quem ainda tá por vir aí. Sim. Então, tem muita coisa. Então, gratidão imensa aí pra você. E quem tiver precisando de um apoio, bater um papo também, né? Procura aí a Carol. Gratidão, Jorge. Gratidão, Tati. Gratidão, Natália. E até o nosso próximo Metamorfose. Até lá.